Estou com a titia, pensa! Está sim. E agora? Vou deixar... Ah, a flor. Quer fazer o quê? Para beijar? Faz nele, que você sente ele se jogar para trás. Seu jogador! Levanta! Vem, te ajuda. Vem, força. Tia já cansou? Tia não tem mais força. Vem, Pedro, vem. Não é nada. Vem, 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 vem. Está com o vovô, a força fica toda para pegar o vovô. Coração de gilimão! Oi. Vamos lá? E a leitura sempre fez parte da minha vida. Pouco falava aqui e ultimamente tem um, como vocês podem ver, focado bastante nisso. Porque até virou um meio de renda extra, né? Então, esse momento aqui, o pessoal da leitura pira. Vamos lá, vamos discutir o que que rolou aqui dessas, das coisas, dos estudos e afins. A última vez que eu vim prestar contas para vocês foi no sábado ou no domingo, eu não lembro. Nesse caminho tivemos um bebê com o Tite, um bebê que está ali preste para comer, que a Marilene vai dar papinha e depois vai ficar comigo. Né, Luquinhas? Uhum, vai. E, então, tivemos um bebê com o Tite, duas vezes ao pronto-socorro, caos eterno. Hoje é sexta-feira, né? Mas eu consegui caminhar algumas coisas aqui, eu vim passar para vocês. Como vocês sabem, não é simplesmente leitura, é questão de estudo. Eu gosto de dedicar a minha vida, eu estudo. Cada um tem a sua vontade da vida e tal. E eu gosto de estudar. Então, da parte de Oncologia, desatualizações, porque eu estou na especialidade que puxa para que você esteja constantemente se atualizando. Eu estou há um tempão com esse artigo de revisão para ler, que é sobre tratamento de câncer de mama metastático hormonal. E são mais de 36 páginas, estou na 8. É uma leitura mais lenta mesmo, gente. Você não sei, é o artigo em inglês, obviamente. E aí, é uma leitura que você tem que ir, sabe, revisando um monte de coisa. Então, não é tão simples. Deu também para revisar ontem algumas coisas de câncer de cabeça e pescoço. Eu revisei também algumas coisas sobre a parte de instabilidade de microsatélites, de tumor. E dei uma aula para alguns residentes sobre o assunto. Então, teve todo esse Paranauê aí da Oncologia. Dos artigos, do meu YouTube, eu consigo segunda-feira gravar um unboxing para vocês. Eu vou deixar aqui a fotinha, mas procura lá na minha bio, no início, a página inicial, existe um link em cima. Página inicial aqui do Instagram. Você clicando lá tem o acesso direto lá para o canal e você pode assistir os vídeos. Se eu for colocando o link aqui, o Insta me dá uma cortada, tá? Clube, o clube, o nosso clube. Então, a gente terminou a entoada. Hemingway teve discussão no domingo de Paris. É uma festa, a última discussão. Foi uma delícia, mas eu cansei um pouquinho desse cara. Eu tenho uma cansada. E agora a gente vai entrar no universo Henry James. A gente não vai ter... Essa semana o pessoal do clube está de folga. Próxima semana, eles vão ler a segunda parte de Lendo Lolita em Teheran, que é a parte do Gatsby. Então, a gente leu Fitzgerald, a gente leu Ernest Hemingway. A gente entendeu todos os loucos anos 20. Para voltar para Lendo Lolita em Teheran e ler a segunda parte que fala sobre o Gatsby. A crítica da sociedade oriental, Oriente Médico-Islâmica, na verdade, em relação a essa cultura americana e a cultura dos anos 20. Então, a gente vai ler isso agora lá no clube. Explicando que a gente vai entrar no universo Henry James, a terceira parte de Lendo Lolita em Teheran, que é o nosso livro base, que vai estar acompanhando a gente durante todo esse ano do clube, é sobre o James, que é o Henry James. E ele vai falar muito sobre a mulher no sentido de crítica, tá? Crítica sobre a mulher ocidental. E aí, quem? Quem é um autor que fala muito sobre a mulher? Tudo bem que no tempo dele, no contexto dele, que foi no fim do século XIX, mas quem é um autor que fala muito sobre isso? O Henry James. Então, a gente tá na semana de folga, depois o pessoal vai ler a segunda parte, Lendo Lolita em Teheran, e aí, na outra semana, a gente vai dar ao pessoal um audiolivro de Daisy Miller. Ai, Gemini, quando vocês conseguiram? Não, não tem. Não tem. Existe uma tradução de Daisy Miller antiga, que tá disponível só no Kindle. Beleza. E aí? E aí que a gente resolveu que a gente vai traduzir uma versão, porque é livre a tradução, o Henry James já tá em domínio público nos Estados Unidos, então, qualquer um pode usar o texto dele. A gente vai traduzir pra vocês e vai criar esse audiobook. Simples, não? Ah, 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 ah. Deixa eu contar. Então, calma. Primeira coisa que a gente fez foi estudar um pouco sobre Henry James. Então, eu consegui gravar, ainda não editei. Eu gravei uma introdução sobre Henry James, mas eu quero acrescentar nessa introdução ainda algumas coisas, e eu vou precisar, para isso, ler um capítulo desse livro do Howard Bull, O Cânone Americano. O capítulo vai falar do Nathaniel Hawthorne, que a gente já comenta aqui do Clube Etos, mas vai falar também nesse mesmo capítulo sobre o Henry James. Então, eu vou ter que ler isso. A coisa que eu tenho que fazer pro Clube nos próximos dias. Espera que eu vou explicar mais. Guarda aqui esse livro. Quando eu for ler, eu vou ler só o capítulo específico que eu estou falando, e ele vai voltar pra instante depois. Ainda não li, tá em pendência. Daí, pra traduzir, já tá gravado, falta editar esse vídeo. Pra traduzir Daisy Miller, eu tô primeiro lendo, nesse aqui da Clássicos da Penguin, em inglês. São 70 páginas, provável. São 60 páginas, eu li 20. Então, faltam 40 páginas ainda de Daisy Miller. A única coisa que eu li do Henry James até hoje foi a outra volta do Parafuso, que tem uma outra pegada. A pegada do Henry James aqui é a comparação da cultura europeia e americana, tá? Porque ele vivia nesse círculo, Europa, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos. Ele é americano e ele se naturalizou na Europa britânico. Então, ele vivia nesse círculo. E daí, quando eu comecei a ler essas páginas, eu percebi a enrascada que eu me meti. Porque traduzir é uma novelinha, poucas páginas. Eu achei, ó, traduzir, beleza. Não. Só faz sentido entender essa divergência cultural entre a Europa e Estados Unidos se ela tá encaixada naquele momento. Então, eu não posso simplesmente traduzir com a linguagem que a gente usa hoje. Domesticando, assim, a tradução e deixando ela anacrônica com expressões de hoje. Aí, eu falei, pronto, me lasquei. O que eu precisei fazer? Eu falei, vou ouvir em português o jeito de falar das pessoas da época. E vou ler coisas das pessoas da época. Aí, o que eu fiz? Eu peguei aquela minissérie que tá disponível no YouTube, Os Maias, da Globo, 42 episódios. Vi o primeiro episódio pra pegar o ritmo das pessoas. Porque o Eça de Queiroz e eles são meio contemporâneos. E a história tá no mesmo time ali. Time histórico. Eu vou pegar os mais ali de Eça de Queiroz. Não vou ler, tá? Eu só vou dar uma olhadinha pra entrar no ritmo da escrita, tá? Então, coisas que eu tenho que fazer. Renata do céu. Renata, meu Deus. É mais fácil traduzir um livro contemporâneo, né? Você que é tradutora profissional. E, gente, eu não sou tradutora profissional. Isso aqui é uma produção doméstica para o clube. Entendeu? É uma produção, assim, totalmente pra dentro do clube, só. Eu tenho que terminar de ler isso. Aí, depois que eu terminar de ler, eu vou voltar pra esse universo. Ficar ouvindo e vendo. E vou começar a tradução. Pra ir gravar. E aí, eu falei. Não, se eu vou gravar o audiobook, eu tenho que pegar o estilo que a Daisy Miller fala e que o Inborn fala aqui. E aí, eu comecei a ver o filme. Não terminei ainda. Ver o filme de Daisy Miller, de 74. Pra pegar o jeitinho deles. Pra na hora que eu for narrar o audiobook, eu entrar na mesma entonação que o diretor escolheu pro filme. Do ponto de vista prático. Só estudei sobre o Henry James. Faltou mais material aqui pra estudar. Gravei o vídeo que ainda falta editar. Só li 20 páginas. Eu senti aqui e comecei a ver os mais pra entrar no ritmo da história. E pro clube, eu consegui editar 1h20. 1h20 que eu fiz de resenha xingando esse livro aqui. A mãe. Eu falto ainda subir pra plataforma ainda hoje pro pessoal. E reclameira! Peraí, vamos continuar. O Clube Etos. Eles estão lendo a letra Escavate do Antaniel Houtor. Eu não vou conseguir ler com eles. Eu estou participando. Eu vou participar das discussões. Eu quero participar dos debates. Eu quero participar de tudo. Mas eu li esse livro tem um ano. Então, eu não vou conseguir reler agora. Ser ideal seria. Só que esse foi um livro quando eu comecei a fazer anotações. Então, eu vou conseguir consultar minhas anotações e minhas impressões na época. E aí, casou, 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 casou. Porque eu vou aproveitar esse momento pra estudar um pouco sobre o autor. E o mesmo capítulo que tem o Henry James nesse, tem o Antaniel Houtorne. Então, eu vou estudar mais sobre o assunto. Vou aproveitar esse momento do Clube Etos pra conhecer mais do autor e mergulhar de uma forma mais profunda na obra. Mesmo não relendo ela por completo. Porque não vai rolar. Alguns capítulos eu vou ter que reler, gente. Porque, né? Tem algumas coisas que eu marquei assim. Tem que reler! Peraí que não acabou do Clube Etos. E aí, o que acontece? Isso aqui acontece em Salém. A família do Houtor teve envolvida naquele meio lá das bruxas de Salém. E aí, o Arthur Miller tem uma novela que virou filme, né? Com a Inona Ryder. Que é As Bruxas de Salém. Que tá nesse livrinho aqui. Então, esse livrinho são quatro peças do Arthur Miller. A minha ideia... Eu não comecei ainda. A Gabi, inclusive, vai ler também comigo. É ler As Bruxas de Salém e terminar O Cacheiro Viajante. O Cacheiro Viajante tem 100 páginas. Eu li 30 e nunca terminei. Então, eu vou voltar aqui e ler duas peças. Depois ele vai voltar pro armário, gente. Tudo bem. Vou ler duas peças. As Bruxas de Salém e A Mostra do Cacheiro Viajante. Vou conseguir. Não sei. Mas é essa a ideia. Sabe? Aqui eu apresento ideias pra vocês. E mostro meu fracasso sempre. Falar de coisas que eu não saio do lugar. Eu acabei de falar sobre fracassos. Então, vou falar aqui. Não saio do lugar. Eu falto 60 páginas. Biografia de Napoleão. Do Clube Eto. Já teve discussão. Já encerrou. Já peguei todo o material. Já vi todo o material das meninas. Já vi todos os vídeos. E eu não consegui terminar essa semana. Porque, né? Vocês estão vendo tudo o que aconteceu. Então, não saio do lugar. Assim ficou. Meu curso de mitologia grega. Eu não saio do lugar nas páginas que eu tava aqui. Nesses estudos. Acho que página 59, página 13. Não saio. Nem sei. Nem sei. Não saio do lugar. Ficou parado do mesmo jeito que tava no anterior. Vocês podem ver esse acompanhamento lá nos meus destaques. Então, não saio do lugar. O que eu consegui foi ontem participar da mentoria que ela fez. A última mentoria do curso. E eu tenho que ver a aula, inclusive, do sábado passado. Porque ela não tinha subido pra plataforma ainda. Eu não consegui acompanhar o vídeo. Porque o Lucas tava com dor de ouvido. E não comecei a morte de vigília. Eu quero ideia. Então, aqui, derrota. E é isso. Sigamos. E aí, teve o livro, que foi um pouco responsável por eu falhar no resto tudo. O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo, do Clube da Fala Fernanda. A ideia era ler todo o volume 1. Que esse livro, já falei pra vocês, tem os dois volumes. E metade dele é o volume 1. Até a página 312. E eu terminei. E esse livro foi um acontecimento. A gente vai... Tem muito regionalismo. A gente vai conhecer a história do Rio Grande do Sul. Da formação do Rio Grande do Sul. Do ponto de vista, não do império. Do ponto de vista, não, né? Do ponto de vista das pessoas que participaram disso. Os índios. Os jesuítas. As mulheres da terra. Ana Terra. Os homens guerreiros. Capitão Rodrigo. E entender os seres humanos por trás destes estereótipos. De uma forma brilhante, poética, lindíssima. Que me fez ter sensações físicas. E a Fala Fernanda tem dois projetos paralelos no clube dela. O projeto 1, que era pra acabar. Final do mês, já foi, né? Tô vendo os vídeos que ela tá postando. Ela sempre coloca muito material de vídeo, de apoio e tal, tal. E eu tô vendo, geralmente eu ouço os vídeos no carro de manhã, quando eu tô indo pro trabalho. E tá tudo em dias lá, dessa parte. E aí o outro projeto é lendo o Dostor em Ordem Cronológico, junto com a biografia. Não saí da página 29 da biografia. E aqui eu cheguei em 20% de gente pobre. É, eu tô com uma dificuldade de... Porque assim, Dostor é sofrimento, rasgação. Ah, pânico. Ah, drama. Que eu amo, tá? E esse aqui, foi a primeira obra dele. E eu tô muito no início. E como é em forma de carta, eu ainda não entrei, sabe? Tô em 20% ainda, gente. Caminei pouco. Mas vou entrar. Porque eu tô começando a sentir. Então, vai acontecer. Vai acontecer. Labocós, Doutor Falso, do Thomas Mann. Eu li a meta da semana passada. E falto anotar. Vocês sabem que eu leio, depois eu vejo os vídeos dela. E volto anotando. Então, página 408. Li até a meta da semana passada, 408. Falto anotar ainda a meta da semana passada. Já vi os vídeos, já pesquisei. Falto anotar. E eu não comecei nada da meta da semana ainda. Deu uma mornada. Depois que aparece aqui o diabo... Através da carta que o Adrien escreve pros Cirinos. É... Eu fiquei tão empolada com a carta. Li a carta duas vezes. E... Deu uma mornada depois. E aí eu tô meio... Né? Mas... Eles falam muito sobre A Pequena Sereia. Que é um conto que não é a história da Disney. E aqui nesse livro tem o conto A Pequena Sereia. Então, eu quero ler. O conto só. Só. E aí, sobre nosso projeto. Meu, Kai, tá? Lendo a história da literatura ocidental do Carpou. Cinco volumes. Caminhamos. Saímos de sete... Eu saí de sete pra doze por cento. Do primeiro volume. A gente tá lendo aqui uns capítulos extras que não saíram na versão final. Que o Carpou acabou tirando. Então, ele sai um pouco da ordem. Nessa brincadeira rolou Hamlet. Que a gente vai... Ele vai puxando livros pra gente, né? Rolou Hamlet, a gente viveu. E a gente tava lendo sobre a Renascença, né? O Renascimento. E ontem a gente teve reunião pra gente estabelecer algumas coisas. Porque a gente chegou assim de conclusão. Se a gente vai ler toda a história da literatura ocidental. A gente precisa ler um texto que precedeu a história da literatura ocidental. A gente chegou a essa conclusão. Então, ontem, na reunião, foi esse debate. E a gente vai ler a epopédia de Gomeschi. Calma. E aqui, a gente deve ler em voz alta, né? Ele é em forma de um poema, né? E a gente vai ler em voz alta. E ontem, na reunião, foi um surto. A gente leu... Eu li um trecho pra elas do capítulo 2 do Mundo da Escrita do Putner. Martin Putner. Que fala sobre como o Layard descobriu as tabuinhas. Descobriu a cidade de Ninive. Lá no Iraque. Onde estavam guardadas toda a história da epopédia de Gomeschi. Eu quero terminar de ler esse capítulo. Pessoalmente, porque eu não terminei de ler ainda. E a gente deve ler em voz alta, em conjunto. Deve começar a próxima semana. Então, se quer início da próxima semana. A epopédia de Gomeschi. O escrito mais antigo do mundo que a gente tenha conhecimento. Até hoje. Crossfit, Lu. Eita, sondeira. Será que você comeu na barriga? Sondeira que ele tá. Por causa da minha jovem, ele acordou antes. Não faz xixi. E aí, por causa da minha jovem, ele acordou antes. E aí, por causa da minha jovem, ele acordou antes. Lucas está aqui desesperado procurando a chupeta dele. Né, Lucas? Tá aqui, ó. Não. Um pouquinho sem chupeta. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você vai comer agora, seu gordinho gostoso. Tá aqui, ó. De samba, sambando. Samba. Samba. Eu tô lendo aqui o cano americano do Howard Bloom. E aí, é um capítulo sobre o Nathaniel Hawthorne e o... do Wayne James. E aí, ele vai falar do Fauno de Mármore. Acho que é assim o nome. E a Sete Torres. E mais um outro livro dele, além da Letra Escarlate. Eu resolvi que eu só vou ler a Letra Escarlate. E vou pular o resto, porque... Pra eu não pegar spoiler. Ainda. E aí... Tá vindo a me falar? É? É? E aí, eu vou... Eu peguei no Kindle. A casa de Sete Torres e o Fauno de Mármore, eu acho. Peguei no Kindle pra ler. Mas eu acho que só vou ler no que vem. Não vou ler agora, não. Tá escorregando, Luca. Você tá escorregando. Você vai cair. E agora? Eita. 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 Escorregou mesmo. Socorro. E a Luquinhas grudou em mim hoje de manhã. E aí, eu consegui começar a fazer as coisas aos poucos. Há pouco. Acabei de editar. Mas logo eu tô subindo. Passei pano na casa. Já botei roupa de louco pra lavar. Vou ali limpar a varanda. Que é onde achar que faz as necessidades dela. Então, eu tenho que dar uma limpeza, né? Mais firme. E vou dar uma ajeitada aqui nas coisas. Pra tentar descer e fazer algum cardio. Então, se aquele não acorde até lá. Depois ele tem que comer. Tomar banho. Eu tenho que ajeitar aqui o almoço. E nessa brincadeira, esse fim de semana. Nada do que eu queria ler ali. Vou fechar meu armário. Deixa eu ver água. Eu falei ontem do cano americano, né? A parte do Nathaniel Hawthorne. Eu só li o... O... A parte dele do Escarlate. Os outros eu pulei. Porque eu resolvi que eu quero ler o livro. E o Nathaniel... Ele... Na lei do Escarlate tem um plot muito legal. Então, eu fiquei com medo dos outros livros dele. Entraram no mesmo estilo de plot. Então, eu resolvi não ler. O do Henry James, eu acho que eu vou ler tudo. Inclusive, as avaliações dos outros livros. Eu acho. Vou sentir. Comecei a ler ontem. Vou sentir. Depois dele, eu quero voltar. Pra... A biografia de Napoleão. Quero voltar. E terminar de fazer umas coisas ali do clube, né? Ontem eu subi o vídeo do... Da mãe. Do Gork lá pro pessoal. Polêmica. Aquela resenha. Eu também... Preparei o produto do... Do Jenner. Que a gente vai começar a lançar essa semana. E... Tem que mandar uns avisos pro clube. Do pessoal que tava na leitura de Paris. Uma festa. Pra ver quem vai querer ficar ou não. Já comprar a Jenner. Tem que montar o... Tem que montar o calendário. Então, assim. Tem umas coisinhas pra fazer. Do clube. Porque eu quero ver se o detalhe eu consigo fazer. Então, hoje... Minha coisa é terminar de bom. E tentar ir... Na biografia do Napoleão. Até onde der. Depois não sei. Vou ver. Levanta a cabeça. Ó. Ei! Vamos levantar o cucurucuá. Isso! É! Obrigada, gente. Ganhou o peito. Agora você, Pedro. Manda ver. Levanta a cabeça. Se você levantar, tia Marjo, ele te dá outro beijo. Vai. Levanta. Cu. Levanta. Levanta a cabeça. Ele tá olhando. Vai. Mais um pouquinho. Vai, amor. É! 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 Tá bom! Ele tá fazendo os sinais, né? Que é de açúcar, cetose. E vai comer depois. Aí, Shakira fez xixi ali no lugar errado. Eu tenho que ajeitar, eu tenho que botar a comida dela também e eu tenho que me maquiar. Eu tenho reunião em 15 minutos. Ah, eu tô arrumando aqui as cadeiras, o sofá, tudo porque hoje o rapaz da higienização vem e higienizou tudo. Hoje é 25 de abril, acho que eu sumi ontem, né? Eu acho que eu sumi ontem, deixa eu tentar colocar aqui e ver se vai ficar, porque às vezes fica aí. Eu sumi ontem, ontem trabalhei de manhã no hospital, trabalhei de tarde no outro e comecei a traduzir Daisy Miller. Eu li Daisy Miller, que é uma novela por Harry James, é uma novela que, como o Harry James, né, e como grande parte da temática dele, vai contrastar a cultura europeia com a cultura americana. A Europa sempre representando a tradição, o antigo, o maduro e a América apresentando a inocência, o novo e o sem raízes, digamos assim, né? E aí a Daisy Miller é essa personagem, mas ela não é a personagem principal da novela. É o Winterburn. E a gente tá ali julgando ela sobre o olhar dele, né? Um americano expatriato que mora na Europa, em Genebra, na verdade. É, você tem que entender. Em Genebra, pra ser mais específico, não, na verdade. E ele já perdeu muito dessa cultura. E as pessoas iam querendo julgar se a Daisy, ela é imoral ou inocente. Eu acho que ela não é nenhuma coisa nem outra. É, na Europa, ela só tem as duas classificações possíveis. Mas nos Estados Unidos, que é o local de onde ela veio, ela tá em outro contexto. Então, é difícil classificá-la num contexto que não existe nuances, né? Então, é interessante. Não fiquei, assim, gostei da escrita dele. E traduzindo... Eu comecei a traduzir, são 60 páginas, sózinha, uma páginas. Ah, ah, ah. E traduzindo, você vai pegando um pouco da... Do estilo. De como ele gosta de pôr sonoridade na escrita, movimento na escrita. Deu pra pegar um pouco disso, sabe? Eu vou, inclusive, agora de manhã, eu tava vendo aí uma coisa dos meus pacientes. E eu vou seguir nisso. E passei na metade de gente pobre. Agora sim, estou amando. Gente pobre do Astroides. Agora sim, estou amando. É a pobreza, né? A pobreza, a miséria, a sofrimento. A qualquer coisa de Deus estou. Mas a pobreza não quer dizer falta de cultura. E cultura que eu tô falando, o modo mais elitizado e erudito de se dizer. Né? E como muita gente conhece com a literatura, a arte. A elite parece que o pobre não teria acesso. E a gente tá com aqui pessoas miseráveis, miseráveis, se alimentando de cultura e literatura. Eu tô de um instrumento. Tem uma parte que eu separei, que ele fala aqui que, tipo, ele fala que a literatura é quadro e espelho. E meio é isso. A literatura é quadro e espelho. E o quadro porque você não se identificar, mas conseguir enxergar, entender situações, compreender, analisar, montar pro repertório se precisar viver ali. E espelho porque também faz muito a panálise, né? Os por muitas vezes se enxerga. Aí ele fala assim, ó. A literatura é uma coisa boa, Valinha, que é muito boa. Disso me terei anteontem através deles. É algo profundo. É algo que edifica, fortalece o coração das pessoas. E há muito mais coisas ainda escritas. Sobre tudo isso num livro, lá eles têm. Muito bem escrito. A literatura é um quadro, ou seja, em certo sentido, um quadro é um espelho. É a expressão da paixão. Uma crítica tão fina, um ensinamento edificante em um documento. E aí depois ele segue, né? Deixa eu parar aqui, deixa eu parar o outro trecho. Ah, cadê? Cadê? Eu, por exemplo, sou um bronco. Sou um bronco por natureza. De modo que não posso ler obras demasiado importantes. Mas essa a gente lê. E é como se a gente mesmo a gente tivesse escrito para dar um exemplo. É exatamente como se a pessoa pegasse o próprio coração. Seja lá, ele como for. O virasse do avesso para os outros verem. E aí descrevesse tudo em pormenores. É exatamente assim. Sim, exatamente assim. Então eu estou gostando. E foi o primeiro livro de Dostor. No início não estava entrando. No início, isso que ele falou de mãezinha, paizinho, amorzinho. Que é a forma que ele usa. E me disseram que tem explicação para tal. Eu não estava suportando. Aí passou dos 20% eu comecei a... Nossa, esse aqui é bom. Nossa, esse aqui é bom. Nossa, esse aqui é muito bom. Então eu estou gostando. E ontem à noite a Carlinhos gravou um vídeo muito engraçado. Que foi uma competição nossa de falar início de livros e tentar lembrar que livro é. Foi engraçado demais. Perdi. Foi muito bom, muito bom. E é isso. Vamos lá. Gente, calça. O Telegram não está funcionando. E tudo do clube... Tudo não, né? Mas assim, grande parte das coisas do clube, tudo é por lá. E não está funcionando, né? Teve os rolos aí da vida. Por um lado é bom. Porque eu consigo focar mais nas coisas que eu tenho que fazer. E por outro lado é péssimo. Porque a gente tem que voltar para o WhatsApp. A comunicação não é a mesma. E tem sido meio complexo aqui. Porque, por exemplo, a gente... Era para ter 82 pessoas lá no grupo do Telegram. A gente só conseguiu botar para o WhatsApp ainda 30 pessoas. E os outros grupos não estão conseguindo participar. Eu tentei conectar via proxy. Mas o proxy do... Acho que é do Irã, que eu estou usando. Não está funcionando porque está em manutenção. Tentei entrar via VPN. Mas eu não soube fazer gerente aqui. Vou ter que tentar daqui a pouco. E é isso. Poxa, chato, né? Eu fico pensando para quem está pagando. Quem paga assinatura. Quem paga tudo. Isso deve dar um rolo. Porque eu ia processar o Telegram. Porque a culpa de não estar falando aqui é dele. Que não aceitou uma ordem judicial. Se essa ordem judicial está correta ou não. É outra história. Hoje de manhã eu tive evento. A babá está de licença. Então, o Luquinhas ficou com a minha funcionária. E o pessoal do Home Care. Hoje eu saio muito tarde. Meu sogro vai lá para casa para ficar com eles. Estou aqui de plantão. Aproveitei. Já veio com os pacientes. Faltar um paciente. E eu tenho que discutir com o pessoal da residência. Lá do Icesp. Os casos que estão entrando no Icesp. Nossa, está calço. Está calço. Mas é isso. Então, vamos lá. Vamos nós. Vamos lá. Vamos lá.